Um carro fica preso na canaleta às margens da BR-369, 369. Normalmente quando a gente fala de problema na 369, estamos falando do norte do estado, tá? Isso depois de um acidente de trânsito. Daniela Calçavara, minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso RIC Notícias Dia. Desta sexta-feira... Então, ô Dani, ele fica até com as rodas ali presas pra cima, um negócio muito feio. Conta pra gente direitinho. Oi, Varoli, bom dia. Uma ótima sexta-feira pra nós todos. Esse carro, a gente até diz, ó, ele ficou preso ali na canaleta, porque foi o jeito que ele ficou meio que enroscado, do jeito que o motorista capotou. Ele vinha sozinho pela rodovia, perdeu o controle ali da direção e acabou então capotando. E ficou ali dentro, quase da canaleta, às margens da BR-369, aqui na cidade de Londrina. O motorista, ele teve apenas ferimentos leves, apesar, né, de ter capotado. A gente olha o carro, já fica muito preocupado. Mas o que mais chamou atenção nesse caso foi que ele apresentava sinais de embriaguez, de acordo com os socorristas que estiveram ali no local, pra prestar esses primeiros atendimentos. Então, teve muita sorte, isso sim, Varoli, de sair sem ferimentos graves e mais, sem envolver outras pessoas nesse acidente. Então, ele acabou capotando sozinho, teve ali alguns ferimentos leves, foi atendido e agora vai ficar com o prejuízo do próprio carro, Riva. Ixi, pancada, hein? EBR-369. Que rodovia estranhamente perigosa. Em alguns trechos urbanos, ela tem estrutura. E é onde acontecem os piores acidentes. É sempre assim, né? Pode reparar que os acidentes de grande monta, assim, esquisitos, estranhos, sempre acontecem e não tem mais estrutura. Repara pra você ver. Parece que é onde as pessoas abusam mais, né? Obrigado, viu, Dani? Valeu. 7 horas e 15 minutos agora. Daqui a pouquinho você vai ver dentro do nosso programa. Vamos falar de um ciclista. Que morre em mais uma confusão com ônibus aqui na capital, mas ele estava na canaleta. Aí fica difícil, né? Fica muito difícil, fica complicado, porque canaleta é exclusivo pra ônibus.